E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tips & Tricks. Eu sou o Matheus Ferreira e esse é o episódio de número 16. Você focou esse vídeo? Ficou. Não sei certeza. Ficou quatro vezes. Eu não te vi focando. Você não falou pra eu ficar parado e te estou focando. Ficou, eu vou ver se é seguir, a gente vai focar. Então tá ok. Então vamos lá. Se você ainda não me segue nas redes sociais, aproveita que tá aparecendo aí na tela e tem os links aí na descrição. E se você já for um inscrito do canal, aproveita também e já liga as notificações pra você não perder os próximos vídeos. Vamos lá pra nossa primeira pergunta do dia. Matheus, quais dessas faculdades envolve mais sobre edição? Cinema, jornalismo, publicidade e propaganda ou artes visuais? Olha Alex, nenhuma dessas faculdades que você falou são especificamente sobre edição. Todas elas vão usar a edição como uma ferramenta dentro daquilo que você estiver estudando. Eu estudo publicidade, pra quem não sabe, e assim, o que eu posso dizer pra você é que realmente a gente não tem edição especificamente. Mas a gente tem que também aprender muito sobre produções audiovisuais, porque é muito importante nessa área da publicidade. E isso eu acredito que valha também pro jornalismo, vale também pro cinema, é claro, e até mesmo um pouquinho nas artes visuais. Só que em artes visuais talvez seja o curso que menos usa essa questão da edição de vídeos. Então, basicamente, em qualquer um desses cursos que você me falou, você vai ter um pouquinho sobre produção audiovisual. Só que aí vai depender da finalidade que você quiser trabalhar. Se é criando filmes publicitários, se é criando coisas pro cinema, ou coisas de jornalismo, e por aí vai. Matheus, existe algum periférico pra ajudar na edição de vídeo? Se sim, quais? Cláudio, os dois periféricos que mais são comuns quando a gente tá trabalhando com edição de vídeo são a mesa de colorização e os teclados que são personalizados pra softwares. As mesas de colorização são muito utilizadas por coloristas profissionais e é uma maneira muito mais intuitiva de você trabalhar com cores. Além disso, você também consegue muito mais precisão de acordo com as ferramentas que você estiver utilizando no seu computador. Só que, claro, não é um negócio tão acessível assim. Diferentemente dos teclados de edição, que são teclados que têm simplesmente os atalhos dos softwares ou colados ali por cima das letras ou então impressos por cima das letras mesmo. Isso pode ajudar bastante aí, dependendo do seu nível, trabalhando em diferentes softwares. Vale bastante caso você esteja trocando de um software pro outro. Você encontra facilmente isso aí, internet afora. Poderia me ajudar? Tô com um problema no Vegas Pro 11. Eu coloco o efeito e não aparece o efeito no vídeo. Olha, essa é uma pergunta que eu já venho respondendo desde o primeiro episódio do Tips & Tricks aqui no canal. E é muito simples de resolver. Tem o botãozinho ali em cima do preview que você clica, que é o botãozinho do split screen, como vocês estão vendo aí na tela neste momento. Você vai clicar e ele vai desativar essa opção e você vai conseguir ver o efeito no seu vídeo. Mas por que eu repeti essa pergunta? Simplesmente pra avisar vocês que lá no site do Brainstorm tem uma sessão exclusiva pra quem tem esse tipo de dúvida, que pode parecer um pouco mais simples. É a sessão do FAQ, onde as perguntas que mais são feitas aqui pra gente do Brainstorm são todas lá totalmente respondidas. Então, antes de você sair desesperado, pedindo ajuda, sem saber se tem ajuda pro seu problema, dá uma procuradinha lá no FAQ, que de repente a gente já respondeu a sua pergunta. Vamos lá pro nosso Tips & Challenge! Bom, galera, esse é o último episódio do Tips & Tricks antes da gente abrir a votação popular pra vocês. O que isso significa? Significa que vocês só têm até quarta-feira pra mandar o vídeo de vocês. Às 23h59 da quarta-feira, aquele formulário vai sair do ar e você não vai mais conseguir mandar a sua participação. Então corre lá fazer o seu vídeo. Se você não sabe sobre o que é, a ideia desse Tips & Challenge é a seguinte. Você precisa fazer um trailer de um filme de terror de até um minuto e meio e, claro, baseado numa lenda brasileira, que pode ser tanto do folclore quanto uma lenda urbana. A gente tem um jurado convidado que é o canal Cinema de Guerrilha, que vai nos ajudar a escolher o melhor vídeo na votação técnica. E se você quiser saber qual é a premiação, a premiação tá muito show, mas você vai ter que assistir o Tips & Tricks anterior clicando no card ali em cima. E a gente já respondeu várias dúvidas nos outros Tips & Tricks dessa temporada aí, né? E se você quiser assistir, você volta lá na playlist do Tips & Tricks clicando ali em cima também. Se você ainda não mandou o seu vídeo, corre, é só até quarta mesmo, tá certo? E na semana que vem, a gente vai abrir a votação popular pra galera que não mandou os vídeos poder votar nos melhores vídeos e escolher aí um vencedor pra votação popular. Então, se você não participar, você vai poder pelo menos votar e assistir aos participantes, tá certo? Bom, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o Tips & Challenge, comenta aí embaixo e volta nos vídeos anteriores pra vocês descobrirem a resposta pra dúvidas de vocês, tá ok? Esse foi mais um Tips & Tricks, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like de vocês e adicionar esse vídeo aos seus favoritos. E claro, se inscrever no canal ou se você já for inscrito, ativar as notificações pra não perder os vídeos de segunda, quarta, sexta e aos domingos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!